Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural E na semana passada nós falamos um pouco sobre os preparativos para a 21ª Festa da Moagem e do Carro de Boi de Unaí Que inicia na próxima quinta-feira dia 2 e irá até domingo dia 5 de maio A festa está sendo organizada pela Associação dos Carreiros e Candeiros do Noroeste de Minas Gerais A Ascanor e também pela Prefeitura Municipal de Unaí E tem o objetivo de resgatar as tradições do homem do campo em seus carros de bois Com produtos sendo levados por carreiros e candeeiros A Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Unaí, Luciana Navarro Falou que este ano o município irá fazer a festa e o desfile também Então a gente tinha uma frustração porque nos últimos anos só tinha o desfile do carro de bois Que apesar de ser muito bonito não estavam podendo fazer a festa né Aí por uma orientação do prefeito é uma festa tão importante para a região pela tradição dos carros de bois A gente resolveu então esse ano pôr as festas dentro do parque de exposição São quatro dias de festa com muita moda de viola, muita cantoria, a programação está bem extensa Começa no dia dois mesmo, no dia do desfile Tem os pousos antes, no parque de exposição ela começa no dia dois Já com vários eventos, já vai estar lá o pessoal fazendo a rapadura, o melado Ficou a responsabilidade da associação também dos carreiros Colocar carne de lata, pão de queijo A comida tradicional dos carreiros mesmo A farinha de mandioca e a rapadura vão estar sendo feitas lá Para o pessoal poder apreciar os modos de fazer né Em termos da festa nós vamos ter aí uma programação Com todos os dias da noite nós vamos ter os cantores Que cantam esse estilo né, de moda de viola, sertanejo de tradição de raiz Vamos também ter no dia dois por exemplo Vai ter Fernando e Frederico e a Gabriela Caetano No dia três Mário Noia, um cantor que vem pela Lei Rouanet É um presente para a Unaíra e também vem por essa tradição Zé Rico e Rodrigues E por fim a banda do BMW que aqui nós vamos ter o forró para melhor idade na sexta-feira No dia quatro o Jim Magalhães e o Tim Rocha O William Rosa e Edmilson e a Luciana Raquel com o Daniel E para finalizar no dia cinco Geraldo Silva e Valdeci e o Simval e Sabino Esses são os cantores que vão estar se apresentando nessa festa E nós vamos ter também Encontro de Folias e a Missa do Carreiro no Parque de Exposição No dia quatro que é o sábado A Missa às 19h30 E o Encontro das Folias e a Apresentação de Catira A partir das 17h30 Isso no sábado Na sexta-feira, no dia três, vai ter uma aula com o Sr. Nonote O Sr. Nonote está com 90 anos e foi um dos principais produtores de carro de boi do município Então ele vai estar lá dando uma aula magna para nós Às dez horas da manhã da sexta-feira vai ser até documentado todo esse processo E o que é interessante também Nós convidamos os produtores da agricultura familiar Para apresentar a sua exposição dentro do parque E o pessoal das Canó vai comercializar também Pão de queijo, farinha, a rapadura E também os agricultores familiares Que vão estar ali com doces, com queijo, com amendoim, com milho verde cozido Tudo que é produzido aqui, tanto pelos pequenos produtores Quanto pelos grandes produtores vai ter uma amostra disso dentro do parque de exposição E também vai ter a tradicional construção lá da Casa do Carreiro Que é sobre a responsabilidade das Canó O prefeito Branquinho fez questão que os portões sejam abertos Onde há recurso público, há gratuidade para a população Então nós estamos aqui convocando toda a população para ir para este Vigial Uma festa tradicional do município Remete às origens desse município Muitos transportes eram feitos através do carro de boi E é uma satisfação enorme a gente poder estar resgatando E não deixando essa festa, que é tão importante para o município morrer Há um esforço, tanto da Associação dos Carreiros Quanto da Prefeitura, para que essa festa continue e que seja muito bonita A gente espera que esses quatro dias agradem muito a população Que os pais levem as crianças para ver como são feitas as coisas Vai ter um espaço institucional da Prefeitura ali A Universidade Federal fez também uns folders Porque eles fizeram um projeto de extensão, acompanharam os carreiros Então eles têm muito depoimento, vai ter muita coisa bonita E muita música, muita diversão para a população Alô meu povo querido de Paracadu Aqui é o Pedro Paulo E aqui é o Matheus Nós temos um encontro maravilhoso com vocês no dia 4 de maio Quatro exposições, gente É isso aí, Direito de Viver Estamos juntos nessa festa grandiosa Uma obra para todo mundo participar Essa causa maravilhosa, né mesmo? E compartilhar, estamos juntos, viu? Dia 4 de maio, Quatro exposições Direito de Viver É isso aí, vai ser para vocês, vai relembrar Aí eu choro, 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 choro Mão de saudade com vontade de te ver É boa demais A gente se vê Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9181-0123 Bem facinho É muito bom porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É bom ou não é, senhor? He, 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 he Notícias da Pecuária E começa amanhã, quarta-feira, dia 1º A primeira etapa anual de vacinação contra a febre afitosa em Minas Gerais Produtores rurais terão até 31 de maio para vacinar bovinos e bubalinos de todas as idades O IMA, vinculado à Secretaria de Agricultura de Minas Gerais É o órgão responsável pela gestão da campanha de vacinação no Estado E estima que deverão ser vacinados cerca de 22 milhões de animais A novidade este ano é que a dose da vacina será de 2ml por animal O produtor não poderá mais utilizar vacinas com dosagem de 5ml E o estabelecimento revendedor está proibido de comercializar esse tipo de vacina Quem não vacinar os animais estará sujeito a multa de 25 fengues por animal Equivalente a R$ 89,83 por cabeça A imunização do rebanho é obrigatória e fundamental para o Estado manter o reconhecimento internacional De zona livre com vacinação Esse cenário favorece o agronegócio Porque estimula o acesso a mercados internacionais Contribuindo para o PIB de Minas Gerais Para comprar então essa vacina Você produtor rural deve apresentar o seu CPF E também a identidade nas lojas de revenda de produtos veterinários Deverá adquirir a quantidade necessária para o montante do seu rebanho Do momento em que forem adquiridas essas vacinas Durante o transporte também Até a aplicação As vacinas devem permanecer em ambiente refrigerado Atenção! É fundamental mantê-las em geladeiras Ou em caixas térmicas com muito gelo De uma forma que elas estejam armazenadas Em temperatura entre 2 e 8 graus Inclusive no momento da aplicação Tá bom? Deve então agitar o frasco da vacina Antes de fazer a aplicação Você também deve utilizar seringas automáticas Ou descartáveis As agulhas devem ser trocadas com frequência Pode haver transmissão de doenças graves Se caso isso não acontecer A declaração deverá ser feita até o dia 10 do mês de junho Pelo site www.ima.mg.gov.br O produtor que não fizer a declaração da vacina do rebanho Também está sujeito a multa de 5 fengues por animal O Ministério da Agricultura Através da ministra Tereza Cristina E também a secretária de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais A Ana Valentini participaram da solenidade de abertura Da 85ª Expo Zebu No último sábado, dia 27, em Uberaba A exposição é considerada a maior vitrine das raças zebuínas Que representam mais de 80% do rebanho bovino nacional Esta edição da Expo Zebu Comemora o centenário da Associação Brasileira de Criadores de Zebu ABCZ A ministra Tereza Cristina afirmou que o Brasil é o país que mais pode crescer na agropecuária mundial Levando não apenas aos 210 milhões de brasileiros Mas para mais de 160 países do mundo Alimentos de qualidade, seguros e produzidos de uma forma respeitosa ao meio ambiente Ela também falou sobre a importância da pesquisa e da assistência técnica E disse A assistência técnica precisa de recursos Por isso, estamos buscando uma série de convênios para intensificar este trabalho De forma que o governo federal possa ser o indutor E os estados os responsáveis pelo direcionamento destas ações Minas Gerais tem uma posição diferenciada Porque aqui, em Minas Gerais, temos uma E-Materie, uma E-Pamig fortes Sérgio Pastor tem mais informações para a gente Sobre a passagem da ministra por Minas Gerais A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Pediu a todos os produtores brasileiros Que assumam a responsabilidade de vacinar seus rebanhos de bovinos Para impedir a volta da doença ao território nacional A ministra lembrou que, graças ao sucesso das campanhas de vacinação O Brasil conseguiu ser declarado, no ano passado, livre da afetosa com vacinação E agora está iniciando um programa para retirada gradual da vacina A ministra disse que é uma grande meta para o país retirar a vacina gradualmente até 2023 O que vai exigir muito dos pecuaristas, do governo e das associações representativas do setor Que precisam compreender a responsabilidade que existe ao eliminar esta vacina À medida que o governo brasileiro e o Ministério da Agricultura Tenham um plano de retirada da vacinação A gente tem que ter muita responsabilidade agora, daqui para frente, nesse plano Porque nessa vacinação nós já vamos diminuir a dose da vacina Vamos usar só 2ml de uma vacina já adaptada Para esse plano que em 2023 nós queremos ver se conseguimos Livrar o Brasil da vacinação de afetosa O Brasil ser praticamente todo ele livre de afetosa sem vacinação A ministra e a secretária de Agricultura de Minas, Ana Valentini Aplicaram simbolicamente as primeiras vacinas durante a abertura Da 85ª Expozebu, em Uberaba Tereza Cristina explicou a importância de vacinar corretamente o gado Lembrando que o Brasil teve problemas nas exportações de carne para os Estados Unidos Porque a vacinação não foi feita de maneira correta Só agora, dentro de algumas semanas Os americanos vão mandar uma missão oficial ao Brasil Para inspecionar os frigoríficos E decidir se suspendem a proibição de importar a carne brasileira E aí sim, nós teremos muito mais facilidade para exportação de carne natura Que hoje, apesar do Brasil ser livre de afetosa Mas com vacinação, ainda restringe alguns mercados que a gente poderia alcançar Tereza Cristina representou o presidente Jair Bolsonaro E disse que ele tem um amor especial pela agropecuária brasileira Ela destacou que a ajuda do presidente tem sido fundamental na tomada de decisões relacionadas ao setor De Brasília, Sérgio Pastor A secretária de Agricultura, Ana Valentini, disse que está confiante na parceria com o governo federal A ministra se colocou à disposição para nos ajudar Vamos buscar recursos e convênios para investir na pesquisa e na assistência técnica do nosso Estado E também para as ações do IMA Que são extremamente importantes para assegurar a qualidade dos nossos produtos Acreditamos que não tem outro caminho para o aumento da produtividade Que não seja levar tecnologia para os produtores Principalmente para os da agricultura familiar Disse Ana Valentini E para continuar recebendo as informações do agronegócio Inscreva-se em nosso canal Também clique no sininho E compartilhe este vídeo com seus amigos Para nos ajudar a trazer muito mais informações para você Muito obrigado